Olá, eu irei apresentar o trabalho Criação de Procedimento Operacional Padrão, POP, para inserção de DIU na atenção primária, organizado por Isli Maria Oliveira Martins, eu, Luísa Tavares Ferreira, Vaglânia de Mendoza Faustino e Daniela da Silva Barreto. O DIU com cobre é disponível na atenção primária através do Ministério da Saúde e ele pode ser ofertado por profissionais médicos e por profissionais da enfermagem. Com a inserção de DIU pelo projeto de extensão vinculado à Universidade Federal da Paraíba, houve a necessidade de organização de uma padronização para essas inserções. Portanto, a elaboração de um procedimento operacional padrão, o POP, para sistematizar essas inserções foi importante na padronização do procedimento, na diminuição em que erros fossem cometidos e no aumento da qualidade do procedimento realizado. O objetivo desse trabalho foi construir um protocolo instrutivo para médicos e enfermeiros sobre a inserção de DIU para a atenção primária. Como metodologia, foi realizado busca por procedimentos operacionais padrões já existentes na atenção primária para melhor compreender a estrutura de um POP e a organização do documento. Foi realizado busca em manuais sobre a inserção de DIU de cobre, tanto para realizar a revisão de literatura, quanto também para a construção de quais tópicos deveriam ser abordados no protocolo. O POP foi revisado por dois especialistas da área de saúde pública para verificação do conteúdo, se estava adequado e realizado as correções necessárias. Como resultado, foi a criação do procedimento operacional padrão para inserção de DIU TCU 380 convencional. Ele foi escrito de forma clara e objetiva, com data de revisão para dois anos, para que assim fosse mantido o nível de atualização dos dados apresentados. Ele contém como tópicos quais profissionais são executantes do procedimento, qual o objetivo do procedimento e do protocolo, quais recursos são necessários para a inserção, descrição e orientação do procedimento e a data de revisão do protocolo. Como conclusão, foi encontrado que a criação do POP foi a melhor forma encontrada para qualificar e guiar os profissionais da atenção primária com o embasamento científico de forma clara na realização do procedimento. Espera-se com isso que haja uma ampliação do acesso às mulheres ao DIU na atenção primária, garantindo os seus direitos sexuais e reprodutivos e diminuindo a taxa de gravidez não planejada e de aborto inseguro. Obrigada.